Música Estão abertas até dia 19 de abril as inscrições para as 19 vagas de intercâmbio para o primeiro semestre de 2011 em universidades da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai. Para ser candidatário a uma das vagas é necessário que o aluno esteja cursando a partir do quarto semestre. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3220-8774 ou 3220-8934. Nandressa Catani, Repórter TV Campos.